Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Sua palavra permanece fiel Quando ele fala, estremece o céu Seu braço forte nos garante vitória Seu nome é santo, a ele no amor e glória Tem que celebrar a vitória de Cristo assim Celebrai a Cristo, o Senhor e salvador Que venceu a morte e ressuscitou Celebrai, celebrai Com júbilo nos lábios com amor Cantai a Deus um canto de novo Celebrai Aquele que primeiro nos amou E que grandes maravilhas superou Celebrai, celebrai Celebrai, celebrai Jesus está vivo Ressuscitou o motivo da nossa alegria Ressuscitou o mesmo